Dançarina de programa Desce até o chão Chão, 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 chão Até o chão Ela dança é quebra Desce até o chão Chão, 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 chão Vai até o chão Dançarina de programa de TV Dançarina de programa de TV Ela coloca o dedo na boca Girando seu pezinho Ela tira a língua da boca E roda nos seus lábios Ela sobe, ela sobe Ela sobe, 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 sobe Ela desce, desce Desce, 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 desce Mexendo com meu coração Ela mexe com meu coração Ela mexe com meu coração Sobe, 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 sobe Desce, 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 desce até o chão Ela roda, 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 roda e faz bater mais forte meu coração Garota de programa de TV Ela dança e requebra, desce até o chão Ela dança e requebra, desce até o chão Dezce, garota Da, 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 pra trás Vai, vai, danç, 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 danç. Valam-se, Jesus.